Ah, e aqui dá na igreja de Santiago, aquela ruinha paralela aqui. Depois a gente sobe aqui, olha que bonito gente, essa rua aqui eu nunca vim também. Tá vendo? A gente mora no local, é pequeno e a gente não consegue conhecer tudo, né? Por causa de preguiça, às vezes de falta de explorar. Olha que bonito gente, que visual lindo. Depois eu venho com a minha outra máquina aqui, fazer umas fotos, ó, lindo, lindo, lindo. Então agora nós vamos subir ali, ó, pra ir lá na igreja. Vamos ver se já tá aberta, perguntar lá se pode filmar lá dentro, tá? Passeiozinho rápido aqui no centro, só pra minhas pernoquinhas não ficarem paradas, né? Porque senão a gente já acostuma a ficar paradinha. Olha que bonito. E o calor consome um pouco a gente, né? Não filmei a senhora, não? Não, não, tô só filmando a rua aqui. Ai gente, ali, décima ruinha também, depois a gente pode ver o que que é ela. Aqui tem outra lojinha de artesanato e alojamento. Ah, tá fechada, gente, ó, vamos ver. Vai abrir, vai abrir. Entendo o que diz? Aham. Entendo o que diz? Sim, aham. Vai abrir, mas daqui a nada vai abrir. Já vai abrir aqui? Tem lá coisas muito antigas, antigas pra ver. Ah, eu vou esperar, eu vou esperar então um pouquinho e depois eu vou lá. Muito obrigada. Ah, tá ótimo então, muito obrigada. Tá bom então, muito obrigada. Tá bom então, muito obrigada. Tá bom. Tá bom então. Ai, tá bom, eu tenho aqui. Tá bom então. Ah, obrigada, viu? Meu Deus. Obrigada, querida. Bom descanso. Ela falou que vai... É. Aqui, gente, ela falou que vai abrir daqui a pouquinho. Ela falou nove e meia, dez e um pico. Ui. Aqui, ó. Você vê que portugueses não gostam muito que filme eles, né? Por isso que eu fico um pouco preocupada, sabe? De entrar nos lugares assim, filmando. Mas ali a doninha da padaria, ela não se importou. Falei que era pro canal, né? Ui. Esperar um pouquinho então, dar uma volta por aqui. E a hora que abriu a igrejinha, volto. Vejo se pode filmar. Se puder, a gente filma lá dentro pra mostrar pra vocês, tá? Então, vou desligar um pouquinho, porque aqui é a região do castelo. Nós já viemos, né? Já viemos aqui, acho que umas duas vezes aqui nessa região. É sempre lindo de ver. Mas eu não vou ficar filmando toda hora a mesma coisa, né? Vou desligar um pouquinho e depois eu filmo ali a... A igrejinha, tá? Gente, eu não me canso de olhar esse visual que tem aqui nos arredores de Belmonte. Ele é todinho contornado por essas montanhas aqui, ó. É uma coisa que não dá pra explicar, assim, a sensação que dá de ver esses montes, sabe? Só os olhos mesmo da gente que podem... Que veem, né? A grandiosidade mesmo, assim. Pela câmera não dá pra ter uma noção real aqui do que eu tô vendo, sabe? É fantástico, viu? Deus é maravilhoso mesmo. Quanta coisa linda a gente tem nesse mundo pra conhecer, pra ver, pra vivenciar, né? E às vezes as pessoas perdem tempo com coisas tão pequenas. Dá pena, né? Mas eu não me canso de olhar, não me canso. Ó, gente, acho que vai demorar um pouco pra abrir, vem um outro dia, tá? Filmo só ela aí, se é que pode filmar, né? Eu vou ficar esperando, não, são nove e meia, ainda vai saber que horas que vai abrir. Vou dar uma volta, conforme for, se der vontade de voltar por aqui, eu ainda venho na igreja, tá? Se não, fica pra um outro dia e a gente vai curtindo aqui as ruazinhas de Belmonte. Agora eu vou descer aquela outra ruinha ali, ó. Que tem também. Porque pra lá, ó, dá pra gente ir, mas ali vai sair naquela... Naquela praça que eu já filmei, que é bem central ali, da Praça da Fonte, né? Também já tem o vídeo lá. Então, eu vou descer aqui, que eu quero ver se eu vou lá no chinês, se eu quero ver um tênis. Se tem algum tênis bom lá pra eu comprar. Que, na verdade, eu queria comprar um tênis bom mesmo pra caminhada, sabe? Então, eu vou ver se tem lá. Algum que eu veja que vale a pena comprar. Se não, depois eu vou pra covilhão, pra guarda, pra ver se eu compro um tênis bom mesmo. Ah, Laura, e agora a gente desce aqui ou vamos por aqui? Ah, já tá aí? Por aqui? E aqui? É só pra cunha? Ah, não, mas eu queria pra filme. Ah, tá, mas eu quero pra mostrar a cidade mesmo. Eu vou lá, depois eu volto por aqui. Ela falou que aqui é mais difícil. Eu volto depois. Ela quer que eu vá por aqui, que é mais fácil, ela falou. Mas eu quero por aqui, que eu quero mostrar as ruinhas pra você. Mas ela é uma senhora, já ela não entende muito, sabe? São todos... Ui, que horror. Mas ela é senhorinha, então ela não entende muito, né, gente? Olha, pichado, que dó. Olha que bonitinho, ó. Ela queria que eu fosse por lá, porque aqui é mais difícil, é mais difícil. Mas eu quero ir por mais difícil. Eu quero mostrar pra vocês. Entendeu? Porque tem bastante escada, tá vendo? Aí ela falou pra mim, por aqui, por aqui. Eu falei, não, eu vou, mas depois eu volto. Ó, aqui tem uma casa em ruínas, ó. Aí aqui vai sair na rua da padaria. Aí a gente volta por lá, então, pra mostrar. Vamos ver onde que vai dar aqui, peraí. Exatamente, ó. Saímos na rua da padaria. Vamos ver se a gente volta por lá. Ela tá mandando mesmo, né? Eu vou desligar aqui e filmo lá a ruainha da mulher. Olha, gente, que bonito, ó. Agora a gente desce aqui, onde ela falou pra descer, ó. Entendeu? Nós temos aqui, ó. Ui. Ui. Aqui eu preciso prestar atenção, porque às vezes escorrega, sabe? Ai, olha onde a gente vai sair. Tá vendo como é que são as coisas? A gente vai andando, andando, enquanto os lugarzinhos, né? Ui. Vai sair na rua Pedro Álvares Cabral, ó. Essa rua aqui eu já passo sempre. Essa rua aqui eu passo sempre, que é a rua principal, ó. E aqui na parte de cima... E aqui na parte de cima... E aqui na parte de cima... E aqui na parte de cima...